Boa tarde a todos, declaro aberta a 23ª sessão ordinária relativa ao centésimo, octagésimo nono ano acadêmico, a primeira parte de alguns minutos dedicado ao expediente e depois passaremos as conferências. A primeira coisa, colocamos em discussão e para aprovação as atas de 1º e 8º de março de 2018. Quero saber se algum acadêmico tem alguma correção ou coisa a acrescentar ou comentar sobre essas atas, que já receberam todas as atas por e-mail, não havendo declaro aprovada. É apenas curtas comunicações da presidência dizer que a nossa reunião, que agora está passando a ser organizada anualmente com a Academia Francesa, Academia Nacional de Medicina da França. Já tivemos ano passado, já tivemos várias, e já tivemos aqui também. Este ano vem uma delegação da França, no dia 11 de outubro, é uma quinta-feira, porque ela vai se passar numa sessão como esta. Vamos organizar durante a nossa sessão normal, uma reunião com a Academia Nacional Francesa. A ideia é falarmos, estou chegando hoje da França, eu estive com o secretário perpétuo e com o presidente, e fechamos que o tema seria um tema ligado a assuntos mais globais, assuntos de interesse à saúde pública. discutimos problemas que podem ser multidisciplinares, como diabetes, obesidade, que têm componentes até clínicos de ciência básica, componentes cirúrgicos. E teremos dois oradores da Academia Nacional de Medicina da França e da Academia Nacional de Medicina durante este momento de seis às oito. E, naturalmente, evidente, teremos uma parte social. E ano que vem, em maio, na segunda quinzena de maio, a nossa Academia, como foi feita ano passado e outros anos, iremos à França, mas o tema, evidente, ainda está aberto. Mas já começamos a organização para, numa sessão ordinária, que é muito melhor, não precisamos dedicar um dia inteiro, porque o mais importante é estarmos juntos com os colegas franceses, onde nós temos, de uma maneira informal, mas cada vez mais formal, um relacionamento científico e cultural, principalmente com a Academia Francesa, porque a nossa Academia, ela nasceu, ela está com 189 anos de fundada, Pudão Pedro I, e foi fundada apenas cinco anos depois da Academia Francesa, baseada exatamente no mesmo modelo que seguimos até hoje. Então, as academias no mundo, eu digo sempre, o papel do presidente, principalmente, é manter e zelar pelo cumprimento da tradição, dos estatutos e do regimento desta casa. Mas a tradição é muito importante, ela é uma instituição, num país onde não existem instituições bicentenárias, praticamente, é zelar para que essa tradição, ela se mantenha, evidente, se mantendo, mas de uma maneira a não negar que o mundo evolui e de se preocupar exatamente com o futuro. Mas nós não podemos preocupar com o futuro, como dizia Martin Luther King, se não sabemos quem somos, quem fomos, não sabemos quem somos e não sabemos quem seremos. E essa casa, ela é um centro da memória médica, cujo nosso centro já será inaugurado até outubro deste ano. Ela é uma guardiã desta memória. porque, do contrário, terminaremos todo com Alzheimer e demente, sem saber quem somos e aí que não vamos saber mesmo quem seremos. Então, dentro desse sentido, essa ligação com a academia francesa, como nós temos com outras academias, é da maior importância, exatamente por sermos praticamente uma cria dessa famosa instituição francesa. Outros convênios estão sendo discutidos, inclusive temos um já aprovado da reunião de diretoria, com a Academia Nacional de Medicina, e já estamos com o presidente Victor Tizal, que é um grande cardiologista, que foi reitor da Universidade de Harvard, hoje é o presidente lá, com quem eu estive já duas vezes este ano, e vamos fazer até desenvolver, nesse primeiro convênio, que está em discussão, um estudo. E aí o professor Silvano Raia, que está aqui, é o responsável por essa grande ideia que pode mudar a história da medicina, que ele já apresentou aqui, já apresentou na reunião de diretoria, sobre o xenotransplante, que será feito por um grupo nos Estados Unidos e por um grupo do Brasil, da Universidade de São Paulo, da USP. Está aqui presente o primeiro secretário, substituindo o secretário-geral, que está no evento agora, mas eu estou vendo que não há comunicações na secretaria, certo? Perfeito, presidente. Bom, abro a palavra agora aos acadêmicos que quiserem se manifestar. Acadêmico Marcelo Morales. Sr. Presidente, nobres confrades, senhoras e senhores, eu só gostaria de colocar um ponto importante em relação à lei de diretrizes orçamentárias de 2018 do Rio de Janeiro, que, mais uma vez, afronta a pesquisa e a ciência no Estado do Rio de Janeiro, destinando 30%, remanejando 30% dos recursos da FAPERG para outras áreas. Eu acho que é um momento importante de manifestarmos, porque 2% do orçamento da receita do Estado do Rio de Janeiro é destinado à FAPERG. Nós não podemos aceitar que 30% é inconstitucional, alguns deputados já se manifestaram contra isso, e eu acho que um posicionamento da academia, junto com a SBPC, e a Academia Brasileira de Ciências, seria bastante prudente. Nós estamos em um momento bastante importante de falta de recursos na FAPERG, e essa ação inconstitucional, ela fere e afronta a pesquisa e o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Marcelo Morales. E, V. Exª, poderia nos ajudar a organizar isso junto com as demais instituições? Podemos conversar mais tarde sobre esse assunto, tá bom? Alguém mais que deseja fazer uso da palavra? Bom, não havendo, vamos começar a ordem do dia, com o evento Rafaine na Academia Nacional de Medicina, e eu cedo a palavra ao professor acadêmico Ricardo Cruz para fazer uso da palavra. Excelentíssimo presidente Jorge Alberto Costa e Silva, excelentíssimos integrantes da mesa, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, ilustres convidados, senhoras e senhores, nós escolhemos para saudar e abrir esse simpósio o diretor da secção de cirurgia da Academia Nacional de Medicina. Ele é o acadêmico Silvano Raia. Silvano Raia é PhD pela Universidade de Londres, foi o primeiro cirurgião da América Latina a realizar um transplante de fígado em 1985 e também foi o primeiro a realizar um transplante de intervivos em 88. Ele foi diretor da Faculdade de Medicina da USP e hoje coordena um projeto junto ao Ministério da Saúde que busca aprimorar o programa de transplante de órgãos nesse país. O acadêmico Silvano Raia é um dos médicos mais importantes de história, mais impressionante nesse país. É o acadêmico Silvano Raia que vai fazer uma saudação e abrir o simpósio com o nosso convidado da Itália, Mirko Raffaini. Senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores, inicialmente, senhor presidente, eu peço licença para, em parte, falar em italiano como homenagem ao nosso convidado e, em parte, em português. Com grande joia, a nossa academia, vi receve hoje egregio o professor Mirko Raffaini. Inizialmente, me permetta de apresentá-la aos meus colegas acadêmicos. O professor Mirko Raffaini é formado em Medicina e Odontologia pela Universidade de Parma. Após a graduação, iniciou um programa de especialização com que obteve sucessivamente. O título de Master em Cirurgia Maxilofacial, inicialmente pela Universidade de Parma, depois pela Universidade de Nantes, em França, e, a seguir, pela de Zurique, na Alemanha. Finalmente, obteve o título de Master em Cirurgia Plástica pelas Universidades de Nancy, também na França, e pela Southern Western University, no Texas, Estados Unidos. Atualmente, é diretor do Surgical Face Center, em Parma, onde realiza procedimentos que incluem as técnicas de piesocirurgia e ortognática. Senhor presidente, aos estudantes aqui presentes, eu vou me permitir explicar o que essas duas especialidades fazem. Eu não sabia, aprendi agora. A piesocirurgia se baseia numa técnica descrita em Gênova pelo professor Tommaso Vincelotti e emprega um dispositivo que converte a corrente elétrica em ondas ultrassônicas, o que lhe permite cortar ossos e dentes, mesmo os mais resistentes, preservando a integridade dos tecidos moles, vasos e nervos. Assim fazendo, reduz drasticamente a perda de sangue, fator complicador, muitas vezes presente e grave, dos procedimentos com técnicas habituais. O professor Amico Raffaini é também mestre em cirurgia ortognática, que inclui o reposicionamento dos ossos maxilares e, consequentemente, também o de blocos dentários. Em pacientes com diferentes graus de assimetria na região bucofacial, causa de deformação estética e mau funcionamento das articulações da mastigação. Somando seus conhecimentos e experiência em medicina, odontologia e cirurgia plática e, empregando técnicas modernas, consegue tratar pacientes até então considerados inabordáveis. Representa, sem dúvida, referência internacional na sua especialidade. Finalmente, professor Amico Raffaini, rilievo il piacere e l'orgoglio che sentiamo noi, discendenti d'italiani, de recevere un maestro originario della nostra Italia, culla de figure maestose como Giulio Cesare, Marco Polo, Dante Alighieri, Cristoforo Colombo, Leonardo da Vinci, Piccolo della Minandona, Galileo Galilei e uma mirada de tantos geni que han arrecido l'umanidade de forma decisiva. Caro professor, mi permetta, come ultime parole, citare il versículo biblico di Giobbe, libro 3, versetto 1, che sintetiza il sentimento di questa Accademia in questo momento a lei. Bendita seja a terra que te viu nascer, bendita as as estrelas que te vira un pequenino, benedeta seja a terra que te ha visto nascere, benedeta e as estrelas que te vi hanno visto piccolino. Grazie. A Academia Nacional de Medicina reúne, obviamente, médicos de várias especialidades, aqui não se trata de um congresso de especialistas, embora nós fiquemos sempre extremamente contentes quando vemos entre os nossos convidados aqueles que se interessam especificamente por uma determinada área que faz parte da nossa sessão ordinária. A cirurgia ortognática envolve, então, a manipulação dos ossos maxilares numa intenção de trazer uma funcionalidade e uma estética muito mais aprimoradas. Isso é feito, na verdade, de uma tal maneira que faz com que a satisfação do paciente possa ser extraordinária exatamente pela conquista desse binômio estética e função. Esse binômio estética e função é sempre algo a ser perseguido quando nós tratamos, dentro dessa especialidade, cirurgia plástica. Simon Hullihan foi o primeiro a fazer uma osteotomia mandibular na história da cirurgia ortognática e Gunther Kornstock foi o pai, ou diz a história que foi o pai da cirurgia ortognática maxilar. Mas, na verdade, aconteceu um encontro extraordinário entre um ortodontista, Angle, e Blair, um cirurgião, e desse encontro, em 1906 e 1907, houve um planejamento ortocirúrgico que, na verdade, historicamente, iniciou as bases daquilo que é a cirurgia ortognática. Um encontro entre ortodontistas e cirurgiões que, num planejamento muito bem engendrado, consegue fazer com que, num espaço de tempo de aproximadamente dois anos, essas questões todas possam ser resolvidas e melhoradas em termos de qualidade de vida para o paciente. O Ovegazer foi o maior nome da cirurgia ortognática na Europa. Ele foi considerado o pai da cirurgia ortognática. Nós faremos uma homenagem a ele, que faleceu em setembro do ano passado, com aos 93 anos de idade, e ele, na verdade, foi o responsável, em 1957, portanto, estamos falando de meio século atrás, a imaginar técnicas operatórias, como a osteotomia sagital do ramo, que permitiu o avanço e o recuo da mandíbula. A osteotomia do mento, a denominada osteotomia basilar do mento, também tem toda uma descrição feita para o Ovegazer, e por que não a osteotomia do tipo Leforum, que, na verdade, ela é citada como osteotomia do tipo Leforum, porque ela faz uma referência a um traço de fratura descrito por esse ortopedista René Lefor, em 1901, ele que faleceu de tuberculose pulmonar, e descreveu isso, que também foi, digamos assim, protocolado por Hugo Obvegazer. O maior nome da cirurgia craniofacial é Paul Tessier, ele também faleceu há pouco tempo atrás, também com mais de 90 anos de idade, e em 1967, ele fez osteotomias mais altas, e Paul Tessier foi visitado por Mirko Raffaigne, foi um dos professores de Mirko Raffaigne, dentro da área da cirurgia plástica. E aqui um encontro histórico, em 1970, em Zurich, entre Ovegazer, o pai da cirurgia ortognática, e Paul Tessier, o pai da cirurgia craniofacial. A moderna cirurgia ortognática, ela foi incrementada por William Bell, através dos seus trabalhos de vascularização, tornando essa cirurgia muito mais audaciosa, e a estabilidade desses ossos foi garantida pela evolução das técnicas de fixação interna rígida, com os grupos, tanto da Suíça, de Bernhard Spitzel, e Johann Prine, e também o grupo francês de Champy e Michelet. Então, hoje, as técnicas operatórias, a técnica sagital de Ovegazer, e também a técnica Leforum de Maxilla, que foi também padronizada por Hugo Ovegazer, fizeram com que houvesse a possibilidade dessas mudanças estruturais que vocês vão ver. Mirko Rafaine é hoje a maior referência na Europa, e uma das maiores referências do mundo em cirurgia ortognática. É ele que veio à Academia Nacional de Medicina hoje, para falar para vocês. Ele foi convidado por nós para protagonizar um simpósio sobre cirurgia ortognática, que acontecerá dentro de dois dias aqui no Rio. e se dispôs a dois dias antes vir ao Brasil para poder estar aqui conosco na Academia Nacional de Medicina. Mirko Rafaine é o convidado especial desse simpósio. Ele tem um currículo absolutamente impressionante, com visita aos maiores cirurgiões da Europa, e o que fez com que ele se tornasse hoje, repito para vocês, o maior nome desse tipo de cirurgia na Europa e um dos maiores do mundo. Mirko Rafaine, na Academia Nacional de Medicina. Vocês o verão agora. Vamos colocar o slide dele. Doutor Mirko. Coloca. É um prazer para nós. Obrigado. 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 Que emoção. Senhor presidente, Dr. Silvano Raya, colegas, senhoras e senhores, boa tarde. Antes de tudo, gostaria de agradecer ao Dr. Ricardo López da Cruz por este convite. Aqui no Brasil, eu tenho muitos amigos queridos que estão aqui hoje. Fernando Melen, Leonardo, Danilo e muitos outros. Obrigado também a você por a amizade. Agradeço a honra de dar uma conferência nesta prestigiada Academia de Medicina. Estou muito feliz e honrado por estar aqui. Infelizmente, eu não falo português. Então, o título, o título do meu speech. O título parece algo para o iniciante. Muito complicado. Eu tento expressar meu conceito mesmo para uma pessoa simples. O subjecto do meu speech é a evolução do jaw surgery do surgery orientado para a oclusão para a estética interpretação do ortoniatic surgery para a whole face surgical beautification. Em nossa vida, nós buscamos o evidência desses conceitos. Beauty, harmony, proporção e pleasant emotions. Pleasant satisfação induced by a previous three. Para melhor entender meu speech, allow me a short digression. I'm starting from the main question. What is the beauty? It is in the eye of the beholder, Plato could respond. Or, as academics say, beauty is a culturally conditioned eye of the beholder. It is obvious that the taste of beauty is culturally influenced, which allows people to share the same sense of aesthetic pleasure when admiring many kinds of human creation or works of art. beauty produces pleasant sensation and the concept of beauty is often referred to something well done. The cathedral square of Florence is so exciting because there is a perfect harmony among the different buildings. Each of them is wonderful, but all together they convey the sense of the extreme emotion beyond every imaginable limit. Furthermore, the Mona Lisa is not exactly a beautiful girl, but she transmits a sense of calm harmony. Even if it is well known now that it is a sort of avatar of Leonardo itself. and I could actualize her face but the effect is not equivalent indeed. Proportion. Nobody would ever deny that the magnificence of the Parthenon for his perfect proportion and a well proportionate face so the concept is more complex than some line or measurement appears obviously more pleasant. However, maybe not everybody would share my personal excitement for the next action. Some incredible overtaking in a motorbike competition or for some spectacular goals. Let's go back to talking about the faces. Also a beautiful face rises emotions. The sight of a beautiful woman face arouses pleasant emotions like winning money. Look at this example. Mandibular deficiency, facial asymmetry, deformed nose and some tissue unsupported. She was corrected with orthognotic surgery on board the jar to fix the occlusion. The result is that. So the outcome is not exactly what I want. The face is penalized by the persistency of the same original flaws like bad nose or some soft tissue floppiness. in this case the surgery corrected the class three but the final appearance is mighty unsatisfactory. Why? Because the soft tissues of the lips the malars and the cheeks and the nose too are inadequate. So the soft tissue features are the real problem and the main limitation. In this other case the result is better better than the oof because the nose is a perfect proportion all the tissue are well distributed. So this final effect is extremely effective. So we can modify we can study we can we have to study to modify the framework not only with the jaw but to modify other structures like the nose and the soft tissues to avoid any type of final defect and I check if it was possible to modify all the structures in one surgery. It is well established that the facial aesthetics is one of the most important functions of the face probably the fifth most important therefore if we want to improve the result of our orthognotic surgery we must pursue other objectives natural facial aesthetics smile aesthetics facial proportion imitation of beauty and anti-aging aesthetics focusing on these aims we can obtain a very fantastic result I started with philosophy with this case more than 20 years ago it's a classical face with 3D with class 3 deformity she was operated on with this result it's not perfect it's better than the original one and it is interesting comparing that with the same case 14 years after surgery the quality of the outcome persists so comparing the sequence in spite of the time and my low experience she looks still nice I start discussing some example a case a typical case asymmetric case treated with complete facial reshaping you can compare the pre and post to have different impression of the whole detail managed during the surgery of course the occlusion was fixed but this is just one small part of our treatment more complex case cleft patients in cleft patients there are a lot of problems a lot of alteration to be corrected Benedetta was cleft right side cleft treated with a sequence of the procedure the beginning orthognatic and maxillary advancement with some grafts in the alveolar cleft with this outcome so now the anterior position of the maxilla is in right position and in three quarter view again we can see an immediate change in the support of the nose and of the upper lip at this point the patient need some intraoral treatment so bone graft implantology periosurgery prosthodontics and so on many many procedure orthodontic implant restoration of the gingiva reshaping of the teeth with this intraoral result at this point new aesthetic problem the nose persists with deformity and the lip is too thin so from here with rhinoplasty and upper lip reshaping I could delay almost completely the original stigmata of the malformations and if you compare the original one with the final one you can perceive the amount of changes and in front of you again ten years after almost normal almost nice phase this is the base on which I develop my sequence of procedure I developed that with my co-worker Dr. Renato Cocconi and we define these three levels the first level is fulfilled by orthodontics cosmetic dentists and orthognatic surgery the second level includes a solution achievable with facial cosmetic surgery like rhinoplasty or soft tissues management and the third level is related to the soft tissue contour volumization and so on the first level in this protocol of orthofacial surgery consists in the repositioning of teeth and jaw to get a perfect relationship in projection between the upper and lower teeth and the chin it's a simple procedure the classical orthognatic surgery just an example young girl with some malocclusion with mandibular deficiency treated with bimaxillary surgery combined with orthodontical preparation this was the patient before the surgery and this is the outcome after the surgery you can compare the original one with the final one and we can perceive the perfect solution of the occlusion and the new profile but I can apply this surgical technique so the stheotomy of upper and lower jaw in with just with ecstatic purposes you see this young girl perfectly treated with orthodontic orthodontic procedure so now the occlusion is perfectly fixed but the face persists with some defect she appears older she's just 32 years old but she appears older and and said surgery the same procedure than before but applied just to gain support for the soft tissues by maxillary advancement with the occlusion remain remains exactly the same before and after and with this final outcome comparing the pre and post you can have different changes so moving forward both the jaw I gain a lot of support for lips for the soft tissue with dilating all aging flows in three quarter view again in frontal view or in dynamic views so this is the first step applied with an aesthetic perspective not just to fix the occlusion but to gain effect on the facial appearance so skeletal surgery or toniatic surgery without functional problems the second level oh now at this point we can you can analyze one detail because there is a very very strict relationship between the framework and the soft tissues I want just to show you my analysis considering the nose and the lip like a unique unit the maxilla the teeth and the soft tissues for example the lips in particular the upper lip there are many details about the ideal characteristics of the lip in the frontal view in projection in dimension of the vermilion in detail morphological detail like white roll and filtrous crest to understand the concept I use this example you see in the x-ray the teeth are bad positioned the incisor the upper incisor and the patient gained projection over filling the lip with this duck appearance I show you the right way to gain support for the lip in this case there is a maxillary deficiency but upper lip is well developed so the thickness of the upper lip is correct with surgery I moved forward the upper jaw gaining support for the upper lip at this point we have a well balanced lower third profile without any procedure directly on the lips the same view in front or in three quarter in this other example you can see a young girl with a big nose and with a thin lip and she can treat it with rhinoplasty and augmentation of the upper lip you can compare again the pre and post better in this view you can compare the line of the upper lip the volumes and the projection of the vermilion and in three quarter view again the chain changes with rhinoplasty and upper lip augmentation I used many different techniques to change the lip for example I can get augmentation managing the muscle and the mucosa projecting the lip in this way you can compare the right side with muscle reconstruction with the left side without muscle reconstruction and I can achieve an extreme augmentation in the vermilion projection you can compare in this example the chain before and after the procedure and in the same patient the original one four days after and the result over time absolutely stable the second option technical option is related to the fat injection I can harvest fat autologous fat and I can inject in different areas to gain volumes definition details to delete some wrinkles and so on the procedure use many different instruments many different needles use sharp needle for the superficial injection and smooth needle with cannulas of different calibers in the deeper layer and I can generate totally natural and stable effect as you can see in this example I can also define better the detail so I can inject in many different way in many different directions to gain more definition of the white role of the filtral crest and I can combine this procedure with ortoniatic as well so you have the appearance before and after double jaw procedure rhinoplasty and overfilling of the lip and in many examples I can define and can treat ortoniatic patient on the jaw on the lip you can understand that the second important element in this labio nasal unit is represented by the nose and the nose is an important morphological part of my procedure together with malar chin and mandibles you can perceive the relevance of the nose and the lip in this close up view of this patient look at the contour is not so different it is the two lines define the contour of the upper lip and lower nose but the appearance of the profile is totally different and looking for a complete facial view we have a totally different impression but the nose out of the context of the face is always bad so the nose is not a constant reference in our treatment I can consider a right reference when the nose is small well balanced but not when it is altered in itself so in the first case the nose is correct in the second one is altered and if I compare the two cases after orthognatic surgery repositioning I have a good result in the first and an imperfect outcome in the second one so in many cases of orthognatic treatment despite improvement of the profiles some flaws persist cause the nose while when the nose is well shaped and proportionate the orthognatic surgery can effectively adjust the face but an altered nose can invalidate an otherwise valid jaw surgery result as you can see in the second example which is saved by delayed rhinoplasty and some other procedure you can follow the sequence so orthognatic in the middle and rhinoplasty and soft tissue in the right profile three quarter view is it is terrible to define the contours frontal view original and final another example like that in but in this case I manage all the problems in one surgery so she has a terrible profile I don't analyze from the analytical point of view the face of this patient many occlusal problems many dental problems treated with double jaw surgery orthodontic before double jaw genioplasty soft tissue enhancement and rhinoplasty with a new appearance and comparing the pre and post it's impossible to refer the final outcome with the original one the smile is not so perfect this is due to a bad orthodontical management when I am able I prefer to manage everything in one surgery but there are some limitations for example in a case with a complex asymmetry nasal deviated on the left and mandible hypoplastic on the right side you can perceive the difference of the two sides of the mandible with this trait and I treated the patient in the first step with double jaw surgery 3D repositioning of both the jaw and the result was acceptable in for the whole face symmetry but some idea was asymmetry persisted due to the nasal deviation so in the delayed rhinoplasty I get stride the nose and I could get this outcome so if you compare the original one with the final one you have the sense of the direction of the changes in all the perspectives today she's a fashion blogger there are many problems related to the surgery so I try to define an anatomical approach this is an example of patient treated with double jaw surgery with the typical surgery marks the oral commissure the nose the lips and I have a wide gallery of cases like that operated by many different surgeons around the world you see the dropping of the commissure and so on and there are other problems related to the effect of maxillary surgery like the nasal projection sometimes favorable but frequently disastrous this is due to the strict interplay between the jaw and the nose so when I move the jaw not considering the nose I can induce some drawbacks or disastrous side effects for that I apply a different technique so very conservative I call this technique anatomical approach because I try to save all the muscle I reduce the access in a very low very small incision I try to identify all the muscle to get access to the skeleton and I could obtain a perfect exposure from the anterior view and in this way I can get perfectly mobilized maxilla without any interference between maxilla and nose in this way at the end of the procedure I will be able to manage the patient also on the nose it is extremely important to restore the muscles so I put many sutures to repair all the damaged muscle avoiding all the side effects of maxillary surgery on the nose so you see a case in which I performed a 30 millimeter of maxillary advancement without any collateral effect on the nose in the frontal view in dynamic view and in the profile this is the key to manage simultaneously both the problems the upper jaw and the nose big nose bad profile so in one procedure with the conversion of the intubation from the nose to the mouth I can perform after the jaw surgery the nasal surgery with this outcome immediately short term you can see with the line superimposed the final result the change of lips nose chin and so on and the result over time improves because everything is well balanced well supported and I treated 100 and 100 cases like that I have a very wide gallery with many different problems and I can solve everything I can save the patient I can give a new life to the patient because I can delete all the most important and altered elements in any racial type in any condition in any sex in any age but the second step includes also the mallards the chin and the mandible the mallard prominence it is extremely important extremely important because they find in three quarter view a fantastic contour this view is used by the photographer in fashion world but also in the history of the art in this case you can see a portrait of Cecilia Gallerani performed by Leonardo Da Vinci you can see this contour I try to define you see in the blue line this contour is just a line a gentle curve starting from the mallard and arriving under the commissure with this sort of S very gentle bend for the mallard I don't use prosthesis because I think prosthesis is artificial so what I want is something well balanced natural stable over time I inject fat in different area so I study a lot the anatomy of the face to define a deep level an intermediate level and the subcutaneous level and then I try to inject the fat exactly in the fat area in fat compartments to avoid resorption I will detail later my procedure but you can see some example stable over time with the change and with the new contour with this line in three quarter view perfectly defined and this new balance is evidenced in all the view in profile or in frontal view and I combine always this procedure with the skeletal surgery as usual so you can in this case display perfectly the change in the three quarter view of this contour another element the chin again I avoid genioplasty frequently with osteotomy or with prosthesis I prefer to obtain a new profile moving both the jaw not only in an horizontal way but also with some rotational movement in counterclockwise way in case to gain chin projection or in clockwise way to reduce the chin projection so in these three examples I manage everything I gain a chin projection as you can see in the final outcomes without any genioplasty just with rotation of the facial skeleton the rotation in this case was in counter clockwise fashion in many other cases I rotate in clockwise direction as you can see in this asymmetric girl before everything is planned with virtual system on the computer so we can check everything before the procedure and I can produce this outcome frontal view the symmetry the nose was operated as well the three quarter view again fantastic to perceive the new contour of the malar prominence related to the other structure and with a correct occlusion and with a happy patient in some cases there is a tremendous asymmetry in tremendous disproportion between the facial elements so this face is too long and compared with the width so too longer in relation with the facial width so the treatment normally it's a complex treatment so I have to apply all my armamentarium you can see in the 3D skeletal view double jaw surgery genioplasty to reduce the mental height bone graft to increase the prominence in the mid phase this is the outcome so comparing pre and post you have the perception of the change of vertical dimension and the possibility to get a new balance between the width of the face and the height of the face and the concept is applied frequently in many cases in mandibular excess or mandibular deficiency you see in this case the same plan but in the same I planned also some mandibular reshaping because the mandibular body was too big too high with a lot of excess in different areas so just to see the reduction in the chin and the lower border and the outcome the patient was operated with the delayed rhinoplasty so you can see the final outcome in frontal and in the other views with the gain of projection in the cheek and the malar cheek bone with a normal no artificial appearance in any perspective of course the mandible is frequently altered and need not only a repositioning but also a reshaping but the reshaping is mandatory in asymmetric cases in many asymmetric cases it's not sufficient to move the jaw but I need to reshape the jaw in particular the lower one there are many different features of asymmetry with excess in many different planes in the three different planes just to show you an example like that extremely a very severe asymmetry due to an overgrowth of the left condyle she was treated with complex procedure in all simultaneous with condylar reduction double jar repositioning lower border reshaping and some soft issues procedure and you have the face restituted to the balance and the symmetric view but the case are complex more complex a case like that it's a combination it's a syndromic case with a complete hemifacial deficiency on the left side and an extreme overgrowth as you can see in the 3D skeletal reconstruction the dimension of the right side so I cannot just correct the occlusion or just balance the position of the job but I need to reshape the mandible on the right side and increase the mandible on the left side with bone graft this is the completion of the treatment we can plan everything also with the software today so I can define before how much bone I need to remove or I need to graft and the outcome is again symmetric and also in lateral view in the profile view the change of the face is completed the boy is almost normal and there are many combinations of these alterations you can see the final outcome two sides not perfectly correspondent but almost equivalent and comparing the pre and post you can have again so in any case I can complete the treatment with some mandibular reshaping to restitute to the mandible a normal dimension than the normal face more complex cases like that with a square mandible too wide inserted in a face with some beautiful element but with some alteration extreme alteration in the lower third again the mandible was splitted in the middle with sagittal split to establish a new position genioplasty contouring rhinoplasty secondary rhinoplasty because the patient was previously already operated and you can compare the pre and post so the change in the lower third width and in the profile view again probably the nose is too small but the balance is acceptable in three quarter view again actually I applied this procedure in transsexual patients so to convert a strong facial skeleton in a smooth facial skeleton to convert a face very masculine in a feminine face you can compare the pre and post and you have here the original one and the final one and I arrived to the last step the volume the soft tissue volume management it is for me now one of the most important area of work it is not exactly volumization I will show you some more special works but I can enhance lips paranasal area malar and cheek lids and tear truff paramedian and chin jaw lines mandibular angles and so on easier I harvest fat from abdomen or from thigh then I process the fat in different way my favorite is the last one using a special device named lipogens and the lipogens allows to obtain a very small particle of fat nanographs so smaller than 0.2 0.3 millimeters easy to be repositioned and injected I can the material can pass through an insulin needle 0.30 and I inject as I said before in different levels depending on the aims it is extremely important to inject in the fat autologous fat in a fat compartment to obtain a perfect taking of the graft so I use again my small probe and inject with this movement back and forward and I can increase the prominence you can see in the column you can see the change between the left side and the right side one injected the left and not injected the right one to compare the effect and to have many examples like that and the persistency of the fat is almost definitive and again I use this system to perfection my orthognatic cases in any racial type in asymmetry it's one of the best material with small asymmetry I can reestablish a perfect symmetry and balance between the two sides you can see a case like that is not exactly an asymmetry of the job but it's a combination of asymmetry one side is empty of soft tissues and the other one is a little too over filled so the surgery of course the first step is skeletal repositioning obtaining a perfect symmetry of the skeleton but to perfection my outcome I harvest and inject autologous fat in many areas with final outcome with symmetry in dynamic and in static view we can compare the original with the final the change all the details including lips or a commissure and all the minor details of the face I use that in female in male and the stability over time is more or less guaranteed using a special procedure in harvesting processing and injecting fat I have some percentage of resorption but I'm very satisfied over time and again Chinese the procedure is a combination of treatment nose double jaw and soft tissue obtaining a good result and obtaining a change of the personality of the patient over time but it's not finished because the volume is a part of the soft tissue management there is also another detail related to the muscle and ligament and I manage muscle and ligament too the face is a complex interplay of muscle extremely complex extremely difficult to be managed in any way just an example for us the modulus the modulus is the point of the crossing point of many mimic muscle businator or bicularis mentalis elevator of the lip of the commissure and managing this muscle we can modify favorably or negatively the shape of the mount for example with our access for the mandibular osteotomy we can destroy the businator producing a medialization of the commissure or reducing the muscle the mentalis muscle I can induce some elevation of the commissure so you can see the usual unfavorable side effects of an orthognatic surgery the dropping of the oral commissure or we can take advantage from that and we can elevate for example the commissure it is important to use minimal access for surgical procedure today I try to limit the dimension of the axis to avoid muscular damage ligament detachment and so on you can see in this scheme the complexity of the structure and the amount of muscles so for that any procedure in my practice is followed by muscular preservation and reconstruction just in case and I can in this way obtain incredible change not only in the skeletal support look in this young girl before and after look the commissure comes up or in this transgender patient the commissure change completely the slanting again I can manage muscle with neuromodulator for example in masseter hypertrophy I can induce some hypotrophy again facelift facelift is a procedure to correct aging effect I practice sometimes facelift but it's not the topic of this lecture so you can see a lift but I can produce a similar effect with my skeletal surgery like in this example so expanding the skeleton I can support better the skeleton the soft tissues avoiding unfavorable effect and I can induce some better jawline inducing disappear I can produce the disappearing of the jaw there are many examples like that I need two minutes more can I two minutes more fine thank you so you see the anti aging effect due to orthognatic surgery a complete case you see a young woman 40 I think 39 or 40 years old after a double jaw procedure and you can compare in the 3D oops sorry it's too bright the screen but you can you can see the change also in the skin texture many other dental procedure cosmetic procedure and you have the comparison before and six years after and eight years after so with this surgery I introduce a new element the prevention of the aging I'm concluding with two final examples so you know ortofacial surgery means that not only ortoniatic but ortoniatic used for aesthetic purposes and then combination of other procedure like heart tissue morphology management and soft tissues volumes and muscle and ligaments look this case before and after four years after small movement minimal change the usual planning clockwise rotation of the skeleton and you can compare prey and post you see very subtle changes two millimeter forward for the lip upper lip lower lip chin minimal movement so I apply all my armamentarium I perform the big surgery just to obtain minimal movement so the limitation is the objective is the face it's not the amount of the movement or the occlusion and the last patient is my nephew he was 16 treated in the same way so double jaw chin and nose this was the outcome sure some years after and this is Pietro now what I want to say optimization so we have to optimize the power the possibility of orthognatic surgery and orthodontics but what I want is maximize the effect combining morphologic and soft tissues procedure to enhance the final outcome and concluding the goals natural facial aesthetics smile aesthetics proportion imitation of beauty and anti-aging aesthetics thank you for your attention thank you very much Dr. Mirko Raffaele for excellent and very impressive speech and just made me to remind also someone from this house one of the best plastic sergeant in the world Professor Yves Pitangui last year he still delivered lecture here about beauty so like you are an expert and all of us you still have a very very and you continue to have very good memories about these excellent friends friends Professor Pitangui and also your beautiful conference I'd like to thank you again and to welcome once more on behalf of the National Academy of Medicine to be here with us and to give us the opportunity to learn more with you about beauty and you know how impressive it is if you change small things in the face you change totally the face you don't need to change everything to really to make another face in the person more beautiful just small details but very impressive this is art also not only medicine thanks again and I give the floor back to professor academia Ricardo Cruz a direção da secção de cirurgia escolheu dois comentadores para que nos próximos 15 minutos eles façam comentários a respeito da palestra do professor Mirko Rafaine eu convido Endrigo Bastos ele tem dupla graduação é médico e dentista e faz parte do staff do serviço de cirurgia plástica e queimaduras da Universidade de São Paulo do departamento de cirurgia crânio maxilo facial Endrigo Bastos vai ser o primeiro a fazer os comentários a respeito da palestra do professor Rafaine excelentíssimo senhor presidente excelentíssimos acadêmicos ilustríssimos presentes first I'd like to thank this house for the invitation and to say that I'm very honored to with the opportunity to make this comment on professor Rafaine's work and to share with you my impressions on how much he's raising the bar on our field last year in São Paulo I've had the immense pleasure to be in the audience that was mesmerized with professor Rafaine's results he shows a large number of patients with huge improvements on attractiveness to my knowledge dramatic improvements like this on orthognetic patients with that consistency have never been shown before by any other surgeon and I must say that when you talk about facial beauty you are talking about facial function too mate selection on evolution of our species made us to feel attracted to faces that function well the beautiful nose for instance is the one that breathes well deviated or large noses usually have septal deviation and some obstruction on the other hand small operated over resected noses don't breathe well as well beautiful jaws are the ones that work well for speaking chewing and swallowing and so on and I believe that what makes his results so impressive is his distinguished approach on three areas of orthognetic surgery diagnosis planning and execution diagnosis involves understanding what we see our human brains have dedicated hardware to evaluate facial attractiveness this hardware is located in a non-rational area of the brain the fusiform area of the temporal lobe this area is fast so you can recognize and evaluate attractiveness by just glancing at a face it is accurate I mean you can detect time differences between a sincere and a false smile just just by looking at it and this area works in very close interaction with the limbic system but it is not readily accessible to reason it's like if your heart was responsible for seeing beauty but a surgeon must work with his head so in a certain way the head must understand what the heart sees and wants Professor Haffaini is enlightening us enlightening our heads with understanding of some aspects of faces that felt wrong but we couldn't reason why with a deep understanding of what is wrong one moves to planning where what can be done is the question not only what can be done but also even more important at which extension to do it on faces every millimeter counts and to calculate just the exact amount of tooth exposure for one patient or the extent of nasal hump reduction is what will make this patient beautiful instead of just normal finally on execution Professor Haffaini has been very dexterous on combining procedures usually performed by different surgeons from different areas his broad training and views have led him to that and have also allowed him to develop new techniques to say that he is gifted is not fair with his sweat he graduated on medicine and on dentistry trained in plastic and maxillofacial surgery and has been with some of the most proeminent maxillofacial surgeons of our time all this long and broad path that he has walked made him this unique surgeon that now shares with us his insights on how to improve our work and the lives of our patients and I am grateful for that thank you 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 é o professor Paulo José Medeiros, ele é o titular de cirurgia bucomaxilofacial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Paulo José, quando chegou da sua formação nos Estados Unidos, há 35 anos atrás, mudou a cirurgia ortognática nessa cidade e eu o reputo como o mais importante especialista em cirurgia ortognática do país. Paulo, além disso, formou uma legião de cirurgiões que trabalham com cirurgia ortognática na mais alta excelência. E há poucos dias atrás, comemorou mais um, teve mais uma comemoração dos seus ex-alunos. O Paulo José Medeiros vai lhes falar agora a respeito do que, vai fazer os seus comentários a respeito da palestra do professor Mirko Rafaín. É um prazer para mim, Paulo, ter você aqui. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar o doutor Jorge Alberto Costa e Silva, presidente da Academia Nacional de Medicina, cumprimentar todos os componentes da mesa e dizer que foi solicitado pelo Ricardo que falasse em inglês, apesar do que o doutor Rafaín entende bem o português. Quando alguém começou a falar, eu tentei traduzir para ele e ele falou, eu entendi tudo. Eu falei, bom, então é melhor eu ficar quieto. Mas, como foi solicitado, sou Mirko, Ricardo, asked to speak in English. I'm gonna try to make me understandable because of my broken English. I really don't feel comfortable about commenting anybody's lecture. The lecture speaks for itself. And your lecture is just awesome. Uh, we all have heard about you from, have read your papers, your books, your chapters, but watching you live, it's something. It reminds me the first time I went to Maracona, our big stadium. I had never been in Maracona. It was, I was 10 years old. The kids today, they have the TV, they see on the TV. But in 1966, we didn't have that. So when I entered Maracona, I was just, I was so surprised. I was, I was touched by Maracona. It's, it's like in your lecture. Uh, because it's, it's a comprehensive approach to the facial problems. As Andrigo said, usually you have craniofacial, you have a plastic surgeon, you have a maxillofacial surgeon, but putting it all together is the real state of art. And so we have to just congratulate you for the excellent job. And another important thing is for young people that are here, it's, it's not just be a gifted person. You have to search. You've spent a lot of time. and trying to be with the best people, humble, going after, asking, trying to get training, and it's a constricted. So it's, you've been constructing your career, your mind in several years. And, I mean, it's just to say that it's very impressive. Uh, your comprehensive training, it's, it's important for young people that are here. They have to search that, they have to look for it. Uh, we make mistakes when we do new procedures. There is always a learning curve when you start doing things. And you have to be responsible when you do that. because along the line, some patients may have hurt by our procedures. So it's a matter of responsibility in searching the best way to do that. I'd like to ask you for taking your time to come to Brazil. We know how busy you are in order to lose money. And we know that. You have such a big practice in, in Italy. People from all over the world go after you asking for training. You have some guys here in Brazil. They're approaching you all the time. And so, of course, first of all, they like you. Because if you don't like the person, we don't want to have training with that. But, I mean, taking your time to come here to offer us your knowledge, your expertise for us, it's something that we never forget. So, it's an honor to have you among us. And we would like to give you a warm welcome to Brazil. Thank you, Dr. Ruffini. Thank you very much. And also, now again, I will ask our friend, the Academy, Ricardo Cruz, to coordinate the debates. If you have any questions, you can ask in Portuguese or in English. because you just learned that you speak Portuguese also? No. No, no, no. I tried to just speak in English. He told us. Anyway, Ricardo, where are you? Você com a palavra, Ricardo, para coordenar o debate. Como você quiser. Vamos lá. Eu coordeno a discussão e o debate. Como fazemos habitualmente, então, eu abro a palavra para a bancada acadêmica. Se alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito da palestra do professor Mirko Raffaini ou do assunto, enfim, de uma maneira geral. Podemos abrir uma exceção e abrir para a plateia? Normalmente, as perguntas não são abertas aos convidados, apenas por escrito, mas o presidente Jorge Alberto Costa e Silva está abrindo uma exceção nesse momento. Alguém da plateia gostaria, e o Ivanildo levará o microfone até vocês, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao professor Mirko Raffaini? Eu convido o doutor Fernando Mellin a fazer um comentário ou uma pergunta ao doutor Mirko Raffaini. Fernando Mellin, que nos ajudou sobremaneira... Fernando Mellin, que é cirurgião bucomaxilofacial da Universidade de São Paulo, e que nos ajudou sobremaneira nessa costura da vinda de Mirko Raffaini à Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado, doutor Ricardo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, de estar compartilhando esses momentos tão especiais para todos nós, todos nós que vemos o professor Mirko Raffaini em várias oportunidades e nos espelhamos nele para o nosso desenvolvimento profissional. Eu gostaria de saber de você, doutor Mirko, como o Andrigo disse, dizer que você é um dono não é verdadeiro. O que você fez tão especial na especialidade da cirurgia oro-maxilofacial e da cirurgia ortogenética e da estética facial? O que você fez para se tornar tão especial? Essa é a minha pergunta. Provavelmente a paciência. Provavelmente a paciência para esse trabalho. Então, eu passei muito tempo em todo o mundo. Eu visitei o melhor no mundo muitas vezes. Eu tive uma professora fantástica em todo o mundo. Eu comecei com uma professora fantástica na Itália. e eu segui muitas pessoas por mais de 10 anos ou mais. porque o meu último trabalho para aprender foi um ano passado. Então, você tem que considerar que eu nunca, nunca fiz o meu perfeito caso. Então, hoje, eu estou também em uma fase de evolução. Eu não estou no final. Eu estou seguindo novamente. Então, por exemplo, eu estou estudando novamente. porque é um mundo. Então, é muito difícil incluir todo o conhecimento para obter a perfecta resultado. Então, é só isso. Agora eu estou. O meu problema é que eu estou 60 agora. Então, eu não sou mais um jovem jovem com o mesmo poder físico. Mas você tem que se colocar com modéstia e você tem que aprender e aprender de todos os dias. Então, eu aprendi muitas coisas de jovens também. Então, eu aprendi da minha assistente durante a cirurgia. Eu aceito uma crítica. Obrigado, Dr. Rafaini. Augusto Pari, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Ele vai fazer um comentário ou uma pergunta. Felicidades de novo por seus resultados maravilhosos. Eu gostaria de entender melhor quando você fala sobre o leap vermilion enhancimentos com o músculo incremento sutures. Eu não entendi como você fazer para fazer um melhor show de vermilion só com suturem o músculo. É um complexo técnico. Se você tem possibilidade, eu vou explicar com a long, long teach esse assunto. É só para preservar o músculo, se possível, para manter o músculo. que você tem que destruir com o músculo. Precisa atenção quando você corta o músculo porque na hora da procedura você precisa de reconstrução. E você pode usar a reconstrução para evitar um enrolo. Temos um um pouco de músculo do o músculo e fixo para o músculo do o músculo em uma forma de progressiva. É não fácil, mas não é tão complexo. então é só uma sequência de três, quatro parques para obter isso. E aí você tem excesso de mucosa na libra e quando você suture a mucosa isso produz uma versão do vermilion. Nesta forma você ganha mais de exposição Professor Paulo Zé Medeiros. Eu gostaria de perguntar Dr. Rafferini quatro ou cinco centímetros involuntário. Mas de fronte de mim. Deixão de mim. de mim. Dezão de mim. Você tem muitas possibilidades de salvar muitas tixões. Você pode ser extremamente acurado nessa procedura, então é possível. Claro, claro, quando eu tenho que fazer alguma procedura complexa, eu preciso expandir a incisão. Mas existem alguns conceitos. Por exemplo, se você tem que impactar, é suficiente para avançar um pouco de mandimol. Você evita conflitos. Obrigado. Você é bem-vindo. Endrigo Baixos tem um comentário ou uma pergunta. Eu gostaria de saber como você lidar com expectativas pacientes. Provavelmente os que vão para você têm expectativas que estão no céu. Boa pergunta. Eu acho que a solução para isso é a seleção do paciente. Eu normalmente refusar 60 ou mais de pacientes que estão no procedura. Por psicólogica razão. Então, eu evito operar um paciente normalmente. Um paciente mais de 30 anos. Porque é muito difícil de mudar um paciente. Ou em um caso como esse, eu tento fazer mais conservação, por exemplo. Então, eu adaptar a procedura para o paciente muitas vezes. Mas eu evito operar um paciente. Eu evito operar um paciente. Eu evito operar um paciente com um traito de instabilidade. Eu evito operado um paciente. Eu evito operar um sujeito. Eu evito operar um sujeito. Eu evito operar um sujeito. Eu evito operar um paciente. Eu evito para eliminar, se possível, o problema. E em qualquer caso, eu tenho um litigamento. Not too much, but at this moment I can count three or four litigations. And so the patient asking the reimbursement and so on. So it's normal in this work. You have to consider that if you do this work, you have, of course, this possibility. I use a psychologist with many patients. So I asked the psychologist to complete a mental evaluation. It's not safe because for the psychology, the patients are all good candidates for surgery. So it's useless this opportunity. I would like to ask the academic, Silvano Raia, director of the section of surgery, and the who, in fact, was with us organizing this session, could emit your words before we pass on to the president. I don't know in which language I'm going to speak, but I'm going to speak in Portuguese. I, by the way, I will understand it. It's always very stimulating for us, in the phase in which I meet, to perceive the persecution of perfection, the persecution of impossible. And I remember, I don't know if I've already commented here with you, that a utopia is a person of a psychical, intelectual, that's the way we move forward to it. And then comes the question, but then why we move forward to it? Because it's the best way to move forward. And today we see that, perseguing a total reconstruction, the professor Raffaini, caminou a great way in the direction of perfection and, who knows, will it even be able to reach her. Parabéns, professor Raffaini. Thank you very much. President Jorge Alberto Costa Silva. Professor Raffaini, again, thank you very much. You talk about emotions, as you know, I'm a psychiatrist. If you need one psychiatrist to evaluate your patients, let me know. I go to Italy, because I see some sample of them here. Either they are a former patient, so beautiful, or they don't need you. But if you need me, let me know. Thank you very much. Thank you very much. Before I finish, I would like to thank you in Portuguese, your presence. Let's continue on the jantar now. Thank you very much. Eu me lembro de padre Teilhard de Chardin Ele tem uma frase que vai nesse sentido Um padre grande antropólogo e filósofo, pensador E ele dizia, ainda bem que a perfeição não existe Porque assim a vida se torna no eterno caminhado no sentido dela Podemos sempre fazer melhor E eu tenho certeza que também, professor Raffaini Ele deve ser crítico achando que apesar de ter ficado muito bom Todo mundo achar maravilhoso, ele achar que ainda poderia ter feito melhor Porque isto que é a beleza da vida No dia de hoje, eu acordar ou amanhã acordar Achando que amanhã eu posso ser melhor do que fui hoje Esse é o sentido da perfeição A beleza como a estética desse universo Que o universo, sem sombra de dúvida Digamos assim, é uma entidade cósmica E cosmos, em grego, é belo Então a beleza é parte dessa harmonia cósmica Parabenizar ao professor Raffaini, aos oradores, aos organizadores Professor Ricardo Cruz, com seu entusiasmo sempre Mobiliza as pessoas de fora, daqui E agradecendo a presença dos acadêmicos De todos os presentes Damos por encerrada a sessão Muito obrigado Aplausos Aplausos Aplausos